Vamos continuar. Episódio 15, capítulo 15, descarrilhado. Resumindo o primeiro episódio. Esse aqui, praticamente. Seria mais fácil deixar pra lá. Ah, qual é? Que tal dá um tempo? Você tem que ser um herói, não é? Ah! Fabricamos como antigamente. Beleza. Uma coisa, é essa pessoa ali. Merda. É pra cá. Ah, cara, boca. Não, não fala isso não. Ah, eu espero que essa parte... Boa vez que descala essa merda. Muito descalada. Esse não é um bom sinal. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Para o trago de quem... Um, uma terra firme. Uh-huh. Ah. Um, um... Ah. 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 Ah, droga. Vamos lá. Beleza. Opa, desertify. Eita, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê, 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 cadê? Ih, caralho, calma aí. Ô, porra, cadê a arma? Cadê a arma, velho? A arma sumiu, sacanagem isso. Tá bom. Tá. Será que dá, será que dá, será que dá? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Não, tranquilo. Não, 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 não. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Não, 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 não. Opa, parada, foda-se. Então, vambora. Ai, ai. É assim, olha. Nozinho, mano, tá louco-sou, nossa senhora. Tá, eu tenho que ir para ele agora. Ok, ok, ok. Eu não vou matar nada, porque... Pra onde vai chamar mais gente, então... Pra onde tem mais... Coisa aqui. Uma hammer, uma... Great. Ok, ah, n-n-n-n-n-vapo. Stealth. Tem mais... Possivelmente tem mais, não sei aonde. Ou não tem mais nada, mas... Minha, falei que tinha. Vem cá. Valeu. O cara me viu já? Meu Deus, sabe? Não. Pra fora, o CC é chato. Não. Vou morrer esse pavé. Não. Não. Cagada. Não. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Não. 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 Agora não foi. Se protege! Não! Não! Nem foda-me que tem mais, velho! Olha esse ferrar, velho! Vamos lá, velho! Porra! Eu consigo! Não, meu Deus! Não, não, não! Sai! Eu quero ali, calma! Tem que ir pra cá, provavelmente! Porra! Um dia do bicho viado! Rola! Se o senhor até morreu, sai daqui! Rola! Ah, merda! Que frio! Ah! 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 Por que eu parei aqui? Fiquei fora por quanto tempo? Valeu. Não, não, não. Assim tá bom. Não, não, não. Foi mal. Não entendo. O que? Não, não, não. Valeu. Eu quero ir para você. 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 Mas onde é que eu estou? Eu quero ir para você. 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 Então eu vou acabar o vídeo por aqui. Se gostaram, se gostaram, eu queria um dos três. Se inscreva no canal se for novo. Compartilhe o vídeo se puder. E vou dar deslizade também. Se não gostou do vídeo, tanto faz. Se seu feedback é sempre bom. E... Comenta, sei lá. Não sei. Falou. Até mais.